O 13º salário do INSS adiantado e um limite de idade sendo estabelecido para isso. Como vai funcionar esse pagamento? Inclusive, já saiu no diário oficial essa informação aqui. Eu quero trazer para vocês, quero mostrar a reportagem do blog da João Financeiro e o decreto do diário oficial sobre o pagamento do 13º salário dos aposentados. Vieram muitas perguntas aqui no canal. Quando será pago o 13º salário dos aposentados? Quem vai ficar de fora de tudo isso? Como está funcionando esse tal de limite de idade? Será que agora vai ter um novo limite de idade para receber esses pagamentos? Eu vou explicar isso para vocês. Essa matéria já foi amplamente divulgada nos lugares, sites em todo o Brasil. E todo mundo está com essa dúvida se vai ficar de fora do pagamento adiantado. Afinal, isso já está confirmado no diário oficial. Então, não tem como voltar para trás. É uma notícia confirmadíssima que eu tenho certeza que você vai querer saber. Porque é o seu pagamento, é as suas finanças que vão estar em jogo nesse vídeo. Eu vou dar de forma detalhada. O calendário completo, quando será pago o 13º salário dos aposentados? Qual será o valor? Serão duas parcelas de R$660. E vai ter desconto em tudo isso? Quem tem empréstimo consignado? Desconta do 13º salário? Essa matéria aqui, inclusive, saiu nos jornais. Essas dúvidas vão estar aqui já sanadas nesse vídeo. Eu vou explicar tudo para vocês aqui sobre o 13º salário. Não precisa mais se preocupar sobre essa informação. É claro que vai ter pessoas que ficam de fora. E tudo isso eu vou explicar aos grupos do INSS que vão receber esse valor. Quanto vai ser o desconto? E quem tem empréstimo consignado? Quanto desconta de 13º salário? Tem na lei já algo que não pode descontar? E você vai ficar sabendo. A partir desse vídeo vai ser fundamental acompanhar até o final. Muito prazer. Meu nome é João Adolfo de Souza. Eu sou embaixador dos aposentados aqui no maior canal de financeira do Brasil. E se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, estar na frente das outras pessoas, receber em primeiríssima mão todas as novidades e notícias do INSS. Você encontra aqui nesse canal. Então você está convocado a não perder mais tempo e nem dinheiro se inscrevendo aqui. Já que é de graça. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações. Assim você vai estar ao meu lado aqui para receber as informações. Eu vou mostrar aqui já o decreto agora no diário oficial. Vou mostrar as parcelas de pagamento. Inclusive a matéria que eu vou apresentar na tela. E prestem muita atenção aqui sobre os pagamentos. Olha só. O 13º salário do INSS. Quem recebe e como funciona tudo isso? O INSS vai liberar o 13º salário para seis grupos de beneficiários. E afinal, quem são esses seis grupos e quem fica de fora de tudo isso? E qual é a notícia que recentemente aí as pessoas estão perguntando sobre o que é que saiu no diário oficial, o que é que está valendo. E essa mudança e o limite de idade e os descontos do empréstimo consignado. Olha só. Eu quero rodar aqui a página e já ir para a parte principal aqui. Para os seis grupos de recebimentos. Atenção aí. Quem recebe o 13º salário? São aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. E ainda quem recebe o salário maternidade também tem direito. Então, são seis grupos. Um, aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Mais aí, concluindo com o sexto grupo, salário maternidade. Quem fica de fora de tudo isso já no começo agora é, infelizmente, os beneficiários do BPC Luas, que já tem aí projeto de lei na Câmara dos Deputados para pagar 13º salário também para os beneficiários do BPC Luas que está em andamento. Agora, nós vamos para a notícia do Diário Oficial sobre os descontos, o limite de idade e os valores aqui que muita gente estava perguntando sobre isso. Qual é o decreto que já está no Diário Oficial? O que é que fala sobre esse tal do limite de idade aí que estão perguntando? Olha só, gente. Eu vou compartilhar essa guia aqui na tela que vai informar exatamente aqui as condições do 13º salário. Decreto 10.410, gente. Foi, inclusive, colocado pelo Jair Messias Bolsonaro falando sobre a antecipação do 13º salário. Está aqui todos os detalhes que você precisa saber sobre antecipação. Eu quero colocar uma parte importante aqui e mostrar para vocês sobre os detalhes que estão passando aqui nessa tela sobre o decreto colocado pelo Jair Messias Bolsonaro. O decreto fala todos os detalhes sobre quem tem direito, sobre a concessão do 13º salário. E ainda, gente, a parte importante que eu quero retratar para vocês aqui nesse vídeo é sobre o limite de idade. Muitas pessoas perguntando João, agora vai ser limitado sobre idade? Eu vou poder aí receber o 13º salário se eu estou dentro desses grupos. E é bem importante que vocês complementem esse documento aqui que tem várias informações importantíssimas aqui sobre o 13º salário, sobre os benefícios que têm direito a tudo isso, as contribuições, os descontos, as doenças que estão aqui também. Fala sobre a lista de doenças que se referem ao inciso 3 desse detalhe aqui. E ainda, gente, eu quero mostrar para vocês aqui sobre o 13º salário antecipado. A primeira coisa que eu vou responder aqui, gente, sobre limitação de idade. Vai ser limitado e vai ser descontado o empréstimo consignado. Quem tem empréstimos consignados do INSS não desconta em cima do 13º salário. Eu vou, inclusive, vou interromper o compartilhamento para explicar melhor depois sobre o limite de idade. Se você tem empréstimo consignado do INSS, ele não vem descontado do 13º salário. Por que isso? O empréstimo consignado que você tem aí, quando desconta na sua folha de pagamento, é sobre o valor do seu salário. O 13º salário é um abono extra pago pelo INSS. Então, não desconta isso sobre o empréstimo consignado. Qual é a única maneira que desconta de 13º salário? Quem faz o adiantamento, quem pede para receber antes o 13º salário, que, inclusive, está sendo disponibilizado por vários bancos. Eu falei desse assunto aqui em vários vídeos, que quem fizer uma antecipação, solicita no seu banco, paga uma taxa de juros, e aí recebe o valor que sobra de antecipação de 13º salário. Eu não recomendo, porque as taxas de juros estão altas. E aí, quando você recebe o 13º, se você fez antecipação, simplesmente não recebe aí desconto a todo o valor, não dos empréstimos consignados. Ficou claro isso? Mas, e João, e sobre a questão de limitação de idade? João, eu tenho mais de 70 anos, eu tenho mais de 80, vai existir uma limitação de valores? Gente, esse boato saiu em várias redes sociais, me ajuda a compartilhar. Não existe limite de idade para receber 13º. Todos os beneficiários que eu falei aqui vão ter esse direito. O 13º salário vai ser pago. Olha as datas que já estão aqui ajustadas. Conforme o decreto do Bolsonaro, essas aqui são as datas que vão receber. Em agosto, a primeira parcela para quem recebe um salário. A segunda parcela para quem recebe um salário em setembro. E para quem recebe mais do que o mínimo, será em novembro e dezembro. E o Lula pode antecipar nos próximos dias esse valor aí. E, claro, aí pelo governo e não pelos bancos, como está sendo antecipado agora. Os bancos estão cobrando. O Lula vai poder fazer isso através de um novo decreto e pode sair nos próximos dias. E se vocês estiverem inscritos aqui, eu vou contar tudo para você. Se você gostou desse vídeo, ficou com alguma dúvida, deixe no comentário aqui. Me ajuda a compartilhar, porque as pessoas têm que saber desse assunto. Um grande abraço para você. Deus abençoe você.